Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 28 de Dezembro Memória dos Santos Inocentes Mártires Música Saudação Trinitária Tempo de Natal que estamos ainda nos deliciando com a alegria daquela manjedoura, daqueles anjos, daquela beleza do universo recebendo o Filho de Deus. Como é tão belíssimamente representado num texto apócrifo, o céu se ilumina. E nessa alegria, junto com Jesus, a tristeza dos santos inocentes martirizados por Herodes. Por Herodes, não por quem foi lá matar, mas por Herodes que os mandou matar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, bendito nosso Senhor, que a graça do Divino Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, narrada por São Mateus. Glória a Vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse, Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Palavra da Salvação. Glória a Vós, Senhor. Para entender a Palavra de Deus. Santos inocentes, e Raquel chora. E Raquel, a esposa de Jacó, chora a morte dos inocentes. E nada pode consolá-la, porque eles não existem mais. Pode imaginar a atrocidade de um homem, que manda matar os inocentes só para matar Jesus? Posso imaginar, porque isso acontece. Quantos deixam inocentes morrer sem remédio nos hospitais para comprar os seus luxos? Quantos pegam o dinheiro da merenda da escola para comprar suas vaidades? Quantos tomam o dinheiro que seria para os projetos sociais e embolsam tudo? Posso imaginar a crueldade de Herodes, que acontece em nossos tempos. Posso imaginar a gente vivendo e jogando fora comida, jogando fora casas, vivendo no luxo. E gente e crianças na rua, abandonadas. Por isso a igreja tem se dedicado sempre a caridade, a servir as crianças, os pobres, os idosos, os doentes. Bendito seja Deus, porque tem Herodes, mas tem Maria e José, que nos ensina a cuidar dos pequeninos. Que seja assim, e que Deus cuide de nós, e nós cuidemos uns dos outros. Oração do Ângelos O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela conceberu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Eis aqui a selva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. E o verbo de Deus se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignas das promessas de Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos de domar. Amém. Pensamentos Espirituais de São Luís Orione Deus sempre ouve a voz dos inocentes, o choro dos pequenos e o lamento dos pobres. Deus sempre se compadece dos pequenos, dos pobres, dos indefesos. Que possamos sempre recorrer à graça e à proteção de Deus, nosso Pai. Peçamos hoje a bênção de Deus, também pela intercessão dos santos inocentes mártires, cuja festa celebramos. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria e avante.